Alô galera, hoje tem Baladinha Rural com o Zagroboy e DJ Dreyson Rodrigues. Hoje, o ponte da cidade é aqui exatamente, hoje, vai ter farra em casa nem vou precisar sair. Arrastei esses pênalti um lado, luzes na porteira, grave na 4x4, isopor, lotador de cerveja, só moda, remix, fumaça e poeira. Hoje tem Baladinha Rural, olha elas descendo no curral, o som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando pau. Hoje tem Baladinha Rural, olha elas descendo no curral, o som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando pau. Alô galera, hoje tem Baladinha Rural com o Zagroboy e DJ Dreyson Rodrigues. Hoje, o ponte da cidade é aqui exatamente, hoje, vai ter farra em casa nem vou precisar sair. Arrastei esses pênalti um lado, luzes na porteira, grave na 4x4, isopor, lotador de cerveja, só moda, remix, fumaça e poeira. Hoje tem Baladinha Rural, olha elas descendo no curral, o som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando pau. Hoje tem Baladinha Rural, olha elas descendo no curral, o som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando pau.